E aí pai, como é que cria um filho aí? Fala aí para nós aí. O que que tu viu na casa daquele cliente lá ontem? Um homem com vinte e seis dias, toma vergonha na cara, caba safado, vai trabalhar, levantar cedo, dormindo com a namorada em casa ainda, bota esse caba para tomar vergonha na cara, doutor Valdir, dá serviço para esse cidadão, levantar seis horas da manhã, ou cinco e meia, que o caba está novo, para quando você morrer não ficar um parasita na terra, é igual eu criei o Vitinho, o Vitinho eu criei com a mão de ferro, levantando cinco e meia da manhã e agarrando na serraleria, bruto, com vinte anos já está aprendendo a administrar o negócio, porque com uns cinquenta eu vou aposentar, só tem um ano para ele aprender o restantezinho comigo, já vai casar, já vai ter uma mulherzinha dele, já tem a casa dele com vinte anos, então cria filho é assim, não cria filho feito parasita, esse filho que fica só joguinha, free fire, tem outro nome que eu não sei nem o que que é né Vitinho, nome de caba à toa, bota seu filho para trabalhar, bota seu filho para suar a camisa, não dá nada para ele, o pai hoje tem um telefone de duzentos reais no bolso, o filho tem um iPhone de dez mil, o pai deixa de comprar para ele, para dar para filho, ensina seu filho trabalhar, bota no serviço, serviço não mata homem não, se faz homem na guerra e no trabalho, é desse jeito que se faz filho, tu tem, tu ficou traumatizado com algumas coisas Vitinho, com os gritos que eu te dava, quem não, com trauma, foi para o quartel, passou o tempo lá, fez o cu de comandos, pulava das alturas, escalava morro, pulava serra, o calo no solado do pé, andava com bolha no pé e não reclamava, se eu tivesse criado tudo no Danone, não se cria filho Danone rapaz, vira homem rapaz, cria filho, é comendo cuscuz, é beiju, é farinha de pub, é rapadura, é queijo fresco de manhã, é arroz dez horas da manhã com mocotó de boi, de porco, entendeu, cria filho é assim, cria seu filho como homem, para quando você não morrer, não fica esses bandos de parasita que está aí, cheio de vento, de ferro na venta, é tatuagem na cara, parecendo um bando de marmanjos, é depilando os peitos, as pernas, parecendo um bando de de parasita, uns homens mortos, uns homens que trabalham meio dia e diz que quando chega cinco horas da tarde, diz que está morto e cansado, Vitinho, meu filho cria seu filho, duro, não deixa o estado entrar na vida do seu filho não, porque o estado não cuida nem dele, um abraço nos...